A Sorrir Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A Sorrir Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O soma será Fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A Sorrir Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A Sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A Sorrir Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade Fim da tempestade O soma será Fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A Sorrir A Sorrir Eu pretendo levar a vida E de ter outro alguém para amar Pois chorando eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida 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 Perdida